Olá, amigos do Manto Juventino, estamos aqui para mais um vídeo de unboxing. Bom, hoje nós temos uma camisa enviada pelo nosso amigo Hugo. O Hugo, para quem não conhece, é um grande colecionador, um grande conhecedor e também um dos melhores negociantes desse segmento. Uma pessoa que conhece bastante, muito honesta e que consegue belíssimas peças. Bom, o que nós temos aqui? Ah, bom, essa daqui é uma camisa bem marcante, né? É uma camisa da Deca, que eu acho que é a campeã de patrocínios. Se eu não me engano, nós já temos um vídeo no canal sobre ela. Por favor, para mais detalhes, acessem esse vídeo, que vocês vão encontrar aqui na descrição. Bom, são vários patrocínios, não vamos falar deles, senão nós ficamos o vídeo inteiro aqui. É uma camisa que foi utilizada, nós vemos já com alguns sinais de uso, mas em bom estado. Curtam esse vídeo, por favor, e nos sigam nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.